Santa Mãe Maria, nesta travessia, cobrando o teu manto cor de anil, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave Maria Com amor divino, guarda os peregrinos, nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia fostes peregrina de Belém. Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que justiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria Com seus passos lentos enfrentando os ventos que sofram noutra direção. Toda mãe da igreja pede que tu sejas companheira de libertação. Ave Maria, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria